Olá, eu sou Alexis Sterveling Fontaine, proprietário da Solepoxia e da Fontaine Terraso. E estou hoje para apresentar o projeto de terrazo do Aeroporto Internacional de Viracopos. O projeto de acabamento foi desenvolvido pelo escritório de arquitetura Atievon Hart, de São Paulo. A Atievon Hart especificou para o terminal de passageiros granito e para as áreas de embarque, corredor e banheiros, o terrazo. São 40 mil metros quadrados de revestimento terrazo, sendo que 20 mil foram aplicados sobre uma base cementícia e os outros 20 mil sobre um porcelanato que se mostrou inadequado ao projeto. Viracopos é o primeiro aeroporto do Brasil a receber um revestimento terrazo de padrão internacional. Os maiores desafios desse projeto foram executar 40 mil metros quadrados de terrazo em apenas 10 meses. Num ambiente com várias outras especialidades, como forro, instalações elétricas, hidráulicas e a parte civil. Pela magnitude e pelo prazo curto desta obra, a Solepox teve que desenvolver uma série de fornecedores, novos equipamentos e procedimentos para poder atender a demanda do projeto. Nosso parceiro fornecedor de matérias-primas, resina epóxi e endurecedor de alta performance nesse projeto é a Down Química. A Down Química é uma tradicional fornecedora de matérias-primas para a Solepox e está nesse projeto pela excelente qualidade dos seus produtos e pelo bom atendimento da sua equipe técnica. A Solepox é pioneira na aplicação de revestimento terrazo no Brasil. Vimos nos últimos dois anos desenvolvendo produtos, procedimentos, equipes e processos para poder atender ao programa de ampliação e renovação dos aeroportos no Brasil. O revestimento terrazo é largamente usado em aeroportos, shopping centers, hotéis, prédios públicos na Europa e nos Estados Unidos. Pelo fato de ser um revestimento monolítico, sem juntas ou rejuntes, é a escolha ideal para áreas de alto tráfego, principalmente onde há movimento de malas e de carrinhos. Qual que é a vantagem do terrazo? Não há limitações para a sua criatividade. Você pode ter temas, cores, formas, tudo é possível no terrazo. O revestimento terrazo não tem junta nem rejuntes, o que facilita muito a limpeza, evita a retenção de sujeiras e dá uma ideia de continuidade. O revestimento terrazo não absorve gorduras, ketchup, mostarda ou refrigerantes, muito comuns em praças de alimentação. O terrazo é muito fácil de limpar e de manter e pode ser aplicado sobre pedra, porcelanato ou qualquer outra base cementícia. É muito resistente à abrasão e a impacto. E se houver algum dano, é extremamente fácil fazer o seu reparo. O terrazo pode ser lançado na fase bruta da obra. Ou seja, uma vez que o piso estiver executado e curado, você pode lançar o terrazo. E a fase de acabamento do polimento final fica numa fase mais avançada, quando a obra já estiver acabando. A Solepox está capacitada para fazer obras de grande porte em todo o Brasil. Temos muito orgulho em ter feito parte desse voo. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.